Começando mais um vlog nesse canal. Estamos quase na finaleira do nosso quarto. Quem me acompanha lá no Instagram viu eu principalmente arrumando as roupas e tudo pra realmente eliminar bastante coisa. E tá ficando cada vez mais linda. Então aqui ó, as araras continuam as mesmas, porém eliminamos bastante roupa. Agora estamos fazendo o projeto da nossa cabeceira de cama. Então a gente mediu aqui o tamanho da cama, a altura da cabeceira que a arquiteta passou pra gente, esse espacinho aqui que vai ser um diferente. E essas medidas são tudo de cano. A gente vai fazer de cano PVC e a gente vai pintar daí os canos de preto pra combinar aí com toda a decoração do quarto. Esse é o projeto, ó. Dois canos de 1,20, três de 1,60 e sete canos de 1 metro, que daí vai fazer esse desenho aqui. Então agora nós vamos comprar os canos, pintar os canos, montar os canos pra fazer a cabeceira e também a minha penteadeira. Então tá faltando um pouco, gente. Acho que até semana que vem temos o quarto pronto, será? Aqui estão os canos, os caninhos, o projeto, o spray e a nossa média de 112 porque a gente comprou esse aqui pra outra coisa. Mas vamos lá então, querido. É com você, meu amore. Vou pegar um misto de leite. Uma vez! Pode ser, por favor! Não, não, não! Não, não. Você tem um misto de e-cadar. Toda a hora, você me rica, eu me rica. Você me rica, eu me rica. Você me rica, você me rica, você me rica. Você é a solução. 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 Ó como estamos ficando Agora vai colocar os tês Agora eu vou dar uma paradinha aqui pra alinhar E colocar os tês aqui e já encaixar os outros Olha só Que granada, hein? Gente, ficou incrível! Cara, eu amei! Só que eu vou mostrar assim, né? Pra vocês, porque ainda não estamos com o quarto todo pronto Eu só quero mostrar o resultado no final Eu sempre quis ter uma cabeceira na cama Só que, claro, né? Toda vez que eu ia ver o preço da cabeceira Primeiro que eu desanimava, porque era muito caro E depois que se eu fizesse uma cabeceira de um estilo O quarto todo teria que ser naquele estilo E eu não ia me desfazer das minhas araras Enfim, o quarto tá ficando... Olha aí, tá ficando todo nesse estilo Combinou muito Foi muito barato, como vocês puderam ver Dá mais trabalho, dá Claro, porque você tem que colocar a mão na massa Mas o resultado ficou muito legal Faltam alguns ajustes, por isso que eu ainda não vou mostrar o quarto completo Falta ainda a minha penteadeira E os quadros também Mas eu tô muito feliz Eu gostei muito do resultado da cabeceira Tô muito feliz que agora eu tenho uma cabeceira Foi uma realização pessoal E é isso, gente Vamos continuando com os vlogs Vou mostrando pra vocês como vai ficando E quando tiver tudo prontinho Eu vou fazer o tour, daí eu mostro a visão geral, tá bom? Porque eu não quero assim dar spoilers E eu tô me aguentando tanto Tô me aguentando tanto pra não colocar uma foto Que eu vou me aguentar mais um pouquinho Falta ainda o tambor Falta ainda a minha penteadeira E os quadros Então é isso, essa foi a nossa cabeceira Com cano de PVC Ficou muito legal Ficou muito bonito mesmo Menos de 100 reais E melhor ainda que combina com toda A identidade do quarto Combina com toda essa questão do industrial E é isso Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais Se inscreve no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau E me conta aqui se você tem uma cabeceira Qual é o estilo dela Ficou muito legal A CIDADE NO BRASIL